Olá, hoje nossa aula será de Ciências. Vamos fazer atividades. Utilizaremos o módulo 4 das páginas 225 a 230. Ordene as letras partindo do quadrado pintado e seguindo as setas e descubra três palavras. Escreva as palavras nas linhas abaixo dos quadros. Utilize essas palavras para completar corretamente as sentenças a seguir. A maior parte do coração é formada pelo músculo. Os músculos são ligados aos sócios por meio 2. Os músculos são formados por pontinho em pontinho, capazes de se contrair e relaxar. Observe que essas respostas estão aqui nesses quadrinhos com enigmas. Circule os quatro tendões que aparecem na imagem abaixo. Nós já falamos sobre isso e se você verificar na matéria anteriormente, você vai encontrar facilmente esses tendões. Observe as fotografias a seguir e depois complete as sentenças com as palavras adequadas que estão entre parênteses. Aqui você pode ver a menininha de um jeito e aqui a menininha fazendo um outro movimento. Na fotografia 1, o braço de Mariana está estendido ou flexionado? Seu bíceps está contraído ou relaxado? Já na fotografia 2, o braço de Mariana está estendido ou flexionado? E seu bíceps? E seu tríceps está contraído ou relaxado? Basta prestar atenção e responder. Desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra o nome do músculo indicado na imagem ao lado. Preste atenção no músculo, siga as setas e descubra. Pesquise qual a importância desse músculo para o corpo humano. Essa pesquisa aqui você pode fazer no livro ou na internet. Ligue cada animal as suas informações correspondentes. Utilize cores de lápis diferentes. Primeiro nós estamos vendo uma abelha cuidando de larvas no ninho. Depois um filhote de pato real no ninho. E por último uma onça pintada e seu filhote. Ao lado você tem as opções correspondentes a cada um desses animais. E é isso que você vai descobrir agora fazendo essa correspondência. Depois, identifique o grupo a que pertence cada um dos animais escrevendo a letra da imagem no grupo correspondente. Aqui você vai dizer qual desses aqui é mamífero, invertebrados ou aves. Todos os animais apresentados são vertebrados? Justifique. Observe as imagens e responda as questões. Enumere as imagens de 1 a 3 na ordem decrescente da organização. Aqui é a representação de um fêmur humano, células ósseas e tecido ósseo. As imagens se referem a que sistema do corpo humano. Siste uma importância para o corpo humano do sistema que você identificou no item B. Com o passar do tempo, as articulações podem se tornar enjecidas. Dificultando a realização de movimentos e tornando-os dolorosos. Escreva a letra anterior a cada uma das letras apresentadas, seguindo a ordem alfabética. E descubra o nome de um problema de saúde que acomete as articulações, principalmente em pessoas idosas. Observe aqui. Depois, por que alterações nas articulações podem prejudicar a realização de movimentos? Essa resposta você também vai ter no nosso livrinho. Aí, nós estamos apenas fazendo exercícios para fixar a matéria que já foi dada. Espero que você consiga fazer com muita facilidade. Um grande beijo e até a próxima aula!